Para você que sonha em ter qualidade de vida e morar bem, e ainda mais em Alphaville, agora é possível com a Psypark. Sucesso de vendas, sucesso de público, localização privilegiada, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Sem falar que é ótimo para os negócios e para os investimentos, né Aline? Com certeza. Você deve conhecer o Green Park, o melhor bairro de Alphaville, seguro. A gente está falando de um empreendimento com dupla segurança. Além da segurança do seu empreendimento, da sua portaria, tem a segurança do bairro para a sua família. E os empreendimentos a partir de 50 metros quadrados? É isso mesmo. A gente está falando de unidades de 52 metros quadrados, com dois quartos de verdade e uma varanda gourmet muito especial. Ai que delícia. Vem conhecer o decorado e se surpreender com os valores. É isso mesmo. Existem unidades a partir de 249 mil reais. Eu fiquei pasma e abismada com o condomínio. Isso foi uma outra coisa. A gente pensou em cada detalhe. A gente está falando de um condomínio de 250 reais por mês. Isso não existe por aí. E o melhor de tudo, para você que pensa, poxa, como eu vou comprar? Está dificultoso? Não. Eles fizeram uma parceria com a Caixa Econômica, ou seja, a compra certa. Explica para a gente como funciona. É isso mesmo. Você vem até o nosso stand de venda, fala com um dos nossos consultores, entrega a sua documentação. A Caixa Econômica já faz uma análise inicial e libera dentro das suas condições o seu crédito. Está com o crédito aprovado? Vamos assinar o seu contrato, vamos assinar o seu financiamento. Aí é só esperar a CNL fazer a sua parte, que em 36 meses você vai ter o seu lar. Ou seja, eles trabalham de acordo com a sua necessidade, atendendo os seus objetivos. A Caixa Econômica tem essa flexibilidade, tem ótimas taxas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vem conhecer o decorado. A localização é super privilegiada. É isso aí. Estamos esperando você e o seu sonho. Qual é o endereço, Aline? Avenida Bonardi 222. Venha até o Green Park ou digite Apsi Park no Waze e você chega facilmente ao local. Sucesso de vendas e de público ainda mais.